Eu fui pro baile, encher a cara, porque briguei cá de casal Depende do RS Fala pra mim que a partir de hoje o curirim que tá solteiro Vou fazer o meu vouzinho de ponteiro Que bom, vou fazer o meu bolsinho de penteiro Que bom, vou fazer o meu bolsinho de penteiro Que bom, vou fazer o meu bolsinho de penteiro Que bom, vou fazer o meu bolsinho de penteiro Apoio Divulga DJs Me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou a taxa, vê Ai, curirinho, eu nem queria, curirinho Que bom, vou fazer o meu bolsinho de penteiro Que bom, vou fazer o meu bolsinho de penteiro Que bom, vou fazer o meu bolsinho de penteiro Que bom, vou fazer o meu bolsinho de penteiro União dos baixos Pedi um conceitário 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 Pedi um conceitário